Bom, hoje é dia de 16 de março, estamos com a Letícia na sua sexta sessão mais ou menos. Então, ela começou com o problema de psorias e outras coisas, eu vou deixar ela para falar, para contar a história dela, como que começou e como que passou essa experiência, ouvir essa alta, essa baixa e como que ficou hoje. Vamos lá! Bom, acho que faz um mês e meio mais ou menos que eu vim aqui a primeira vez e estava com a psoriasis muito atacada, saindo em vários pontos diferentes, estava passando uma pomada que eu estava notando que eu passava e quando eu parava de passar, a psoriasis voltava ao mesmo lugar, estava bastante incômoda, estava tendo dificuldade para dormir, estava bem mais ansiosa do que estou agora. E aí assim, ao longo desse processo, teve momentos que eu falei, ai, está sarando, minha psoriasis está ótima, e depois de dois dias ficava ruim de novo, aí eu voltava, porque estava fazendo duas vezes por semana. Então, depois desse período todo, agora na minha sexta semana, que são 12 sessões a sexta semana, eu já vejo que elas sararam, 99%, quase não dá para ver mais, está tudo sarando assim. Todas as outras queixas que eu tenho também estão bem amenas, assim, já estou conseguindo lidar melhor com as coisas. E é isso, eu vejo bastante resultado, assim, ao longo desse tempo. Na última semana também eu iniciei a aula de Tai Chi e depois da aula eu tive uma melhora ainda maior na psoriasis. Então, eu só queria comentar que quando a Letícia chegou, eu já avisei, sempre vai ter as duas fases. A fase 1 foi a que passou seis sessões para quê? Para normalizar, fazer com que a energia consiga circular bem, de lá para cá, não só a psorias e como a insônia, a ansiedade, diz, pois, é tudo melhorado. Porém, não para por aí. Não é você melhor ou pensa que vai ficar por resto da vida. Isso nunca acontece. Por quê? Você precisa da fase 2 que eu treino para você conseguir manter o nível energético. Porque eu te garanto, a hora que você começar, né, relaxar ou começar a fazer coisa errada, né, estressar, pronto. Aí baixou sua energia, daí a psoriasis iria atacar novamente. É um tipo de problema que você tem que pensar em manutenção, mantendo esse nível energético. Senão, não tem como, não existe justamente a palavra cura para ele. Por isso que muita gente sofre por causa desse problema. Eu estou tentando passar um caminho mais realista, porém viável para vocês. Ok? Por enquanto é só e muito obrigado.